Ele é personagem de um RP muito bem feito, parece muito real. Eu trouxe hoje pra vocês, Red Beramar. Oi gente, eu sou a Vivi Lima, comigo tá tudo bem, eu espero que com vocês também esteja tudo bem. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e me acompanha nas minhas redes sociais. O Red Beramar, ele é o chefe, ele é o chefão da grota. Essa história que hoje eu vou contar pra vocês, é de um dia que o Red já começou na cadeia, porque ele estava preso, porque ele foi pego e acusado de uma infinidade de coisas. Só que ele estava lá na cadeia e os policiais estavam deram sopa. Então ele falou assim, que? Eu vou ficar aqui aguardando o julgamento? Vou é fugir. Ele subiu numa torre gigantesca, bem alta, e ficou escondido lá dentro. E Red Beramar, como todo chefe de facção, ele entrou sem rádio, sem celular, mas lá dentro ele já arrumou o rádio celular. Porque ele estava com rádio e passou um rádio pra facção dele, pros comparsas dele. Falou assim que ele estava lá, que ele precisava ser resgatado. O Cotonete teve uma ideia, falou assim pra ele, olha Red, eu vou pegar um caminhão, eu passo aí, da torre você pula no caminhão e a gente vaza. Apareceu o plano perfeito. Só que lá o presídio estava lotado de polícia, lotado. E daí eles pensaram assim que isso poderia prejudicar ele no julgamento. Porque se estava lotado de polícia, a hora que ele pulasse, iam pegar ele com certeza. Aí o plano foi modificando. O Red, ele deu a ideia do pessoal da grota pegar e sair pra cidade, mas assim, tacando fogo. Porque daí o que ia acontecer? Todas as viaturas que estavam lá, ia atender as ocorrências. Então ele falou assim, bota fogo na frente da DP, faz uma ruaça na cidade, que é pra polícia vazar daqui. Aí vem o caminhão, eu pulo no caminhão e nós vamos embora. O escorpião falou pra ele que ele iria pegar um caminhão, mas ele iria levar uma moto. Porque daí o que acontecia? Ele pulava no caminhão, ele pulava no chão, ele montava na moto e ia embora. Só que daí, a Torto falou, a Torto é a Mia disfarçada de Torto. Mia é ex do Red. E ela voltou pro RP disfarçada de uma personagem muda, que chama Torto. E até então o Red não sabia que era Mia. Torto deu a ideia de ela dirigir. Ela ser o P1 e o Red na garupa. Porque até o Red assumir o controle da moto, ia levar uns 10 segundos e a polícia já dava uma cabeçada nele, derrubava e ali era arriscado. Aí ele falou que ele não sabia por quê, mas ele sentiu uma confiança em Torto. Que sim, ela poderia ser o P1 da fuga. Mas sei que o plano miou, porque veio até helicóptero. Ele tava ali na guarita, na Torre da Guarita, até helicóptero passando por cima. Ele foi agachadinho, entrou na torre, mas ali ele já sabia que ele ia ser pego. O que ele fez? Deitou no chão e fingiu que tava dormindo. Obviamente, a polícia chegou lá, achou o Red deitado no chão, roncando o que tava. E a polícia foi acordar ele e ele levantou, gritando como se fosse, ó. E saiu gritando, monstro, monstro, monstro. Como se ele tivesse tido um pesadelo. E a polícia atrás dele. Mas como toda história que envolve polícia tem o policial bom e o policial mal, nessa história do Red não foi diferente. O Red estava correndo em direção à viatura. O policial mal já deu uma cabeçada no Red que derrubou ele no chão. O policial bom falou, não, 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 gente, não precisa disso. Calma, seu Red, calma. Perguntou se Red estava com fome, perguntou se ele precisava de alguma coisa e pediu licença pra algemar. Red ficou dentro da penitenciária aguardando o julgamento. Quando chegou a hora do julgamento, levaram ele pra trocar de roupa. E falaram que era pra ele colocar um terno rosa que só tinha terno rosa. E ele falou, não, vou pôr o terno rosa. Olha, eu não sou consultora de moda nem nada. Pouco entendo disso. Mas Red Beira Mar escula, achou no look. Ele colocou um terninho da grota, todo camuflado. Ele tava como? Ele tava patrão. Ele foi pro tribunal, uma escolta de carro de polícia, tinha até helicóptero e os caramba tudo. Claro, né? Ele sabia que ele tava lidando com o chefe da grota, né, gente? Que é um bandido de alta periculosidade. A gente sabe. Chegou lá no tribunal, o Red foi levado até o juiz. O juiz falou pra ele que ele era o responsável, o juiz responsável do estado de Bahamas, que é onde o Red Beira Mar mora. E que o nome do juiz, ele se apresentou como juiz Sérgio Muro. E o Red Beira Mar me foi falando, eu quero meus advogados, eu quero meus cúmplices, porque já que eu sou um cidadão de bem, eu tenho direito. Daí ligaram pra advogada, pra advogada, eles não atendiam. O juiz falou, eu vou dar um recesso de 10 minutos. Só que o problema é que a advogada não chegava nunca. Eles ficaram nesse recesso um tempão. Nisso, o Red fez graça, pra ver se os policiais estavam espertos, fingiu que ia pra um lado e foi pro outro, ficou ali numa roda de conversa, uma resenha. E eles estavam interagindo muito bem, na verdade, rindo, se divertindo, festa da comida, com muito taco, regada, muita batata frita, com muita água, até que a advogada, enfim, chegou. A advogada, ela chegou belíssima, acho que por isso ela demorou, porque ela ficou escolhendo o look. Aí chegou com ela também um fantasiado de pagodeiro, um outro que parecia bem um advogado, bem alinhado e torto. E deram início ao julgamento. Na verdade, era uma audiência pra ver se ele ia ficar na prisão ou ia ter uma liberdade provisória. Era só a primeira audiência. Mas, gente, aquilo era muito, muito, muito igual o que é na realidade. O juiz disse que primeiro iria se manifestar a promotoria. Eu acho, de verdade, que as pessoas que participaram desse RP estudaram como se fala dentro de uma audiência. Porque, misericórdia, eu fiquei assim, ó, primeiro que eu fiquei boiando os termos, termos técnicos, muito bem colocado, foi muito incrível, parecia muito real, eu fiquei, eu fiquei de verdade com vontade de aplaudir esse RP. todo mundo muito dedicado, fazendo, sabe, o RP redondo? O RP que encaixa, o RP que você não pisca assistindo? Esse foi o RP do Red Beiramar. A promotoria disse os crimes que o Red Beiramar estava sendo acusado, que eram sequestro, ameaça, porte e posse ilegal de arma, associação ao crime e terrorismo. E eles tinham, sim, as provas, todos esses crimes arquivados no processo, e que naquele momento, a promotoria pedia, sim, a prisão preventiva de Red Beiramar. Aí chegou a vez da advogada a se manifestar. A advogada disse que não tinha o porquê de uma prisão preventiva, até correndo o risco de ele pegar uma prisão perpétua, sendo que ele tinha um filho pequeno para cuidar. E também que ele tinha residência própria, residência fixa. E que aquilo era um absurdo. Que não tinha o porquê de estar acusando o cliente dela, porque, na verdade, o cliente dela não era criminoso. O cliente dela era, sim, uma vítima. Porque o sequestrado foi ele, e que quem sequestrou ele foi a polícia. Enquanto ela falava, o Red apontava para o policial, tipo uma lumena ele fez, para o policial que sequestrou ele. E ele ficava toda hora apontando para o policial. É muito engraçado. E a advogada concluiu falando que ele sofreu tortura física e também psicológica. O juiz Sérgio Muro escutou as duas partes e falou assim, Senhor Red Beiramar, eu gostaria de te ouvir, mas o senhor tem direito de permanecer calado. O senhor gostaria de se manifestar? O Red não falou nada. Ele só fez assim, que não, e fez, shh, que ele não ia falar nada. O juiz acatou a decisão do réu de ficar calado. Só que ele deu uma cutucada. Ele falou assim, eu quero só fazer umas perguntinhas. o senhor pode me contar o que aconteceu, como foi? Aí o Red falou assim para o juiz que ele era analfabeto e gago e que ele só sabia ler as figuras. Então ele queria que a advogada dele falasse por ele. Mas o juiz não quis saber o que? O juiz queria escutar ele. Não queria que ninguém falasse por ele. E nessa mesma sessão, ameaçaram até de tirar a criança dele, o filho dele, e entregar para a família substituta, porque falando que ele não tem condições de cuidar de uma criança. A Torto, ela não fala, então ela só escreve. Aí ela escreveu um bilhete, mandou para a advogada, que é para ela insistir na liberdade condicional do Red. Aí a advogada pegou, leu o bilhete e viu que era isso que a Torto estava falando para ela insistir. Ela falou assim, senhor juiz, se o senhor prender esse homem, que ele é na verdade um líder comunitário, ele tinha que ganhar um prêmio. E ela falou para o juiz que ele alimentava as famílias, que ele levou um carro de taco dentro da favela para alimentar as famílias, que ele saiu caçar para conseguir carne para alimentar as mulheres, as mães solos, as crianças que lá moravam dentro da comunidade. Ok, o juiz entendeu que ele merecia sim uma liberdade condicional. Só que ele usaria uma tornozeleira eletrônica, que é para saber onde ele estava. E que ele ainda teria que se apresentar na delegacia todo dia às 6 horas da tarde para assinar um termo. de cooperação, que ele iria cooperar, que ele não iria mexer com nada ilegal, que ele iria ser um cidadão de bem como ele disse que ele era. Sei que a Lili cantou e Red Beramar saiu da delegacia ao som do funk do Gago Maluco, que eu gostaria muito de colocar nesse vídeo aqui, mas eu não posso. Então o que eu vou fazer eu vou deixar aqui na descrição para vocês entrarem e escutarem essa música, porque agora eu estou viciada, né? Sei, meus amores, que a lição que nós tiramos desse RP é que que a gente pode ser o que a gente quiser, mas que um dia a casa cai e é para todo mundo. E nesse dia a casa quase caiu para Red Beramar. Mas essa história continua, porque houve a audiência e a primeira vez que isso vai acontecer, de eu emendar uma história na outra, vai ter a parte 2. Só que a parte 2 vai ser sobre a visão de um outro personagem, que eu conto no próximo vídeo. E é isso. Que IRP Se inscreve no canal, deixa o like, me acompanha nas minhas redes sociais e acompanha as novidades que vêm por aí, porque vem novidade por aí. Tá bom? Então, beijo!